É música nova do nosso repertório 2019 O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Nem lembrar daquilo que me prometeu Que não sou mais eu, seu pai preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Nem lembrar daquilo que me prometeu Que não sou mais eu, seu pai preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida O teu par sou eu Música nova, inédita do nosso repertório Vem bailar comigo O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Nem lembrar daquilo que me prometeu Que não sou mais eu, seu pai preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida O teu par sou eu Música nova, inédita do nosso repertório Vem bailar comigo Coisa linda demais Agora só quem tá feliz Dá um mitão aí, dá um mitão aí Tá ficando bom Tchau 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 Tchau